Olá galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal pescaria hoje é caipira e hoje é com ele ó Matheus Rocha pessoal o cara que foi fazer a cirurgia com o dedão atolado quem aí lembra daquele vídeo galera não foi pescar não pegou nada nada e hoje trouxe nós aí diz que sabia de um rio que pega não sei o que sei o que ali já tá preparando uma furtinha ó do jeito vai pegar mesmo vai arrumar um cadarço para o temos e com ela também ó chegando ali a escadora Sônia e ai ai já prometeu o couro de uma vinha hein e é isso aí pessoal e bora pescar e tentar pegar um jundiai para mostrar para vocês lá pessoal ó pontinho da vara lá boinha ó ó lá ó lá vai não vai não sei se é um um jundiazinho sei se é um barizinho ó a peixe pau aí tamanho lá galera saiu o primeiro hein aí ó saiu o primeiro galera ó difícil é eu só pegar o primeiro ó olha a demazinha ó tamanho da fera ó assim que se faz Sônia ó não filmei então não acredito aí pessoal saiu o primeiro hein botou para água que se cresce muito e aí e ai e lá galera boinha ó ó e lá boinha e aí e a rua e lá aqui o bicho falei para vocês ó e demorou sair o primeiro hein Olha lá a pescadora lá Olha lá o que ela está pescando Lá em cima Conta aí para nós Que espécie de peixe é essa que tem na copa das árvores Conta aí para nós pessoal Quem que espécie de peixe é essa que pega na árvore Dá a boinha descendo Perdi Não está fácil viu galera Piscariazinha com minhoca Aguinha suja Faz dias aí que estou atrás do Ijundiá Mas não está saindo Minha região tem dado muita suga Faz dias já que as águas estão muito sujas Agora inclusive já começou a chover Se a lenha tem que ficar embaçada peço desculpa para vocês Mas vamos pescar debaixo de chuva Vamos encarar a chuva Tentar pegar uns peixinhos nessas águas sujas Porque pescar no nosso lago, no nosso rio Está difícil viu pessoal Oito, dez metros acima do normal Aí não tem nem como entrar com barco Ou ir pescar de barranco Tudo alagado Mas vamos se virando aí conforme dá Sônia aí está louca para comer um fritinho de Ijundiá Olha Não acho que vai ficar na vontade Está ali na árvore Não pode pegar É Lugar e ali não tem Ali galera Até que enfim Saiu o primeiro Jundiázinho O bruto dizer Quase quebrou a ponta da vara dele Será que vai dar certo? Cuidado que é espista aí Não teve tombo Olha ali pessoal Olha ali pessoal E foi E foi E foi Aqui não Bicho velho Aqui pega Não faz bolacha Aqui pega peixe De dentro da água Não peixe pau Em cima dos gás Em cima das árvores Olha lá pessoal Até que enfim A Sônia pegou peixe Carazinho Bonito Bonito carazinho A minha boinha está lá galera Vai não vai O carazinho é bom pegar Porque ele pega e engole Não fica só beliscando Beliscando igual lambari É pessoal Não está fácil Olha aí Nossa região Como é que está Beirada de sangue Beirada de rio Chuva Muita chuva Graças a Deus Felizmente Algumas cidades Aqui do Paraná Sudoeste Aqui Tiveram Alagamento Eu inclusive Tive meu cunhado Que a casa dele Alagou Perdeu bastante coisa Mas é coisa Que acontece Nessa vida Felizmente Melhor Passarmos Por umas enchentes Bastante chuva Do que Passar por Aquela E seca braba Que a gente tem Sofrido Nos últimos tempos Vamos rezar Para o tempo Controlar Parar com essa Loucura de chuva Tentar mais Pegar mais um Jundiazinho Aqui Aqui um pouco Saltamos para casa Que a chuva está Fria Está gelada E o frio está chegando Papo 6 Galera Tem uns lambari Ninja Aqui Nessa Sanguinha Olha lá Olha Perdi mais Uma isca Capaz Olha Passa de quatro pé Liga a tração Passa traçado Aí Doido Ligou o quatro por quatro Rapaz Cadê o militar Que tem dentro de você Irmãozinho Desse jeito Tem que se atravessa Uma sangra Galera Aí Cadê os peixes Quantos peixes Você pegou Eu peguei três Mas a sacola Estava furada Então eu quero tudo Para o chão Mas cadê esses peixes Não sei Não sei onde é Que tem peixe Cadê a foto Que foto Ué A foto dos peixes Os que você falou Que pegou Você falou que pegou Conta aí Para nós Vagabundo Viu Diga aí Cadê os peixes Viu E os que você pegou Faz o tal do mentiroso Sabe mentir Pescaria hoje Foi com nosso amigo Matheus Rocha Mais uma pescaria furada Trouxe ele Numa Sanga aí Que diz que dava Em Jundiá E nada Diz que pegou Jundiá Numa sacola furada E perdeu Não via pegando nada Mas Graças a Deus Estamos aí Produzindo mais um vídeo Para vocês O Matheus É aquele rapaz Lá da cirurgia Galera Fez muita gente Que desejou Boa sorte Para você Matheus Conta aí Para nós Como está a recuperação Do joelho A recuperação 100% Estamos aí Acabando agora A fisioterapia Já estamos fazendo Um fortalecimento Na academia Um treinamento profissional Para ganhar uma resistência Devagarzinho E vai recuperando 100% Uns oito meses Por aí E acredito que seja 100% Quanto tempo já Depois da cirurgia Já faz Está fazendo Três meses Essa semana Agora Para utilizar a cirurgia E aí galera Que benção Que foi Agradecer A cada um de vocês Que desejou Boa sorte Boa recuperação E boa cirurgia Para ele Graças a Deus Está tudo certo E caminhando Para o 100% Beleza pessoal Agradecer O Mazinho Por mais essa resenha Essa pescaria E partiu Para casa Tomamos uma chuva No lombo Saiu uns peixinhos Como vocês viram No vídeo Matheus pegou Mas perdeu Na sacolinha E vamos Para a próxima Os rios Está muito cheios O peixe já comeu Bastante Os jundiazinhos Principalmente Os bagrinhos Então não está fácil Pegar Mas mesmo assim Saiu uns pequeninhos Valeu galera Grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Se deu o que vocês quiser Valeu Mazinho Valeu Abraço Valeu E lá está a Sônia Fazendo uma coleta De limão Diz ela Que podia Não pegar peixe Mas Os limão Ia para casa É isso aí Valeu galera Abraço A todos Fiquem com Deus E aí